O APTV foi até o CEPI conferir a formatura das turmas dos projetos Bombeiro Mirim e Policial Militar Mirim. O evento foi belíssimo e você confere agora. Formar cidadãos responsáveis e capazes de contribuir para o bem da sociedade. Essa é uma das bases do CEPI. Os projetos Bombeiro Mirim e Policial Militar Mirim contribuem para a formação de muitas crianças. Ana Beira, presidente do CEPI, conta um pouco sobre a importância desses dois projetos grandiosos. Esses dois projetos são de uma importância muito grande para nós, porque é na formação das próprias crianças e adolescentes para que quando eles sejam inseridos na sociedade, eles saibam como enfrentar as diversidades e ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Esse ano foi ainda mais especial no CEPI. A primeira turma de Policial Militar Mirim se formou. E esses meninos e meninas aprenderam valores que vão levar para a vida toda. O Policial Mirim aprenderam várias coisas, mas o principal é a disciplina. Os regulamentos militares, que os policiais militares trabalham no dia a dia na rua para garantir a segurança da população. A gente está trabalhando numa idade de 10 a 12 anos, onde está formando o caráter, a opinião das crianças. E como já é tradição, a turma do projeto Bombeiro Mirim encerrou com chave de ouro o trabalho de um ano inteiro. O cabo Leonardo Carlos Merino traz detalhes de tudo o que as crianças aprenderam ao longo do curso. Não só matérias relativas a bombeiro, como também noções de civismo, patriotismo, meio ambiente, para que elas se tornem adultos mais conscientes, numa consciência preventiva, e também cidadãos mais conscientes não só dos seus direitos, como também das suas responsabilidades diante da sociedade. E as mães ficam orgulhosas com os resultados dessa iniciativa. É um projeto que ensina muito, tem muita disciplina, muitas regrinhas, que eles aproveitam isso demais, né? É um orgulho muito grande. Eu me sinto privilegiada pelo CEPI proporcionar tantos projetos que vão de encontro aos nossos valores. Então, aqui para mim, é um reforço do que vem de casa. E os ensinamentos vão além dos muros da escola. É viver em sociedade, é ajudar sempre ao próximo, naqueles que necessitam. Jorge Beira, conta um pouco do que este projeto representa para a IP. Olha, para a gente é de extrema importância, porque dentro da nossa crença, dos nossos valores, ele é calcado na gente ser uma empresa responsável e atuante para a construção do mundo melhor. Então, esse projeto, com certeza, é uma semente, é um braço que vai ajudar a gente a executar esse valor.